Nova Manhã, investimento inteligente com Fábio Galo. Contate a refeito, né? Michele Trombelli com o professor Fábio Galo, professor de finanças da FGV, pra gente falar sobre como investir em dois mil e vinte e quatro, professor Fábio Galo, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, desculpa a interrupção, é que vocês falaram, começaram a falar mal do Corinthians, o sinal cai, entendeu? Não tem outro jeito, né? Eu já ia lhe perguntar que se o Palmeiras fosse uma ação, se seria uma boa a gente investir em dois mil e vinte e quatro também, tal retrospecto. Pior que seria. É verdade. Não, tem uma máxima em finanças, o passado ou recente não significa que vai se realizar no futuro, então, porque ganhou neste ano, não significa que vai ganhar ano que vem, não, então. E às vezes se a ação tá lá em cima, ela vai cair em algum momento, né, professor? É, mas tem que ver se as bases estão sólidas, né, professor? Exatamente. Bom, mas, de qualquer forma, não parece, né, Michel, Monato, Ana, que o ano, o final do ano tá chegando, né? Tudo bem que a gente vive num mundo em constante mudança, mas a velocidade desse ano tá espantosa, pelo menos pra mim, né? Sim. Nesse ano a gente vivendo várias guerras, o mapa global de recursos energéticos sendo reformulado, tratamento da obesidade, né, com novos horizontes, o avanço rápido da inteligência artificial, enfim, fica difícil a gente acompanhar todos os fatos que afetam a nossa realidade. Na economia mundial, só dá pra dar um panorama inicial, né, e muito breve, os países ocidentais tiveram um ano com um desempenho melhor do que esperado e a recessão, que tava todo mundo com medo, deve atingir as nações aí de uma forma mais branda, mas o perigo ainda ainda existe, né? A OCDE, que é a Organização pra Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, projeta um crescimento do PIB global de 2,9% em 2023, mas piorando um pouquinho pra 2024, batendo aí 2,7%. Mas esse cenário internacional pode representar algo interessante pra os mercados emergentes como o nosso aqui no Brasil, né? E particularmente o caso brasileiro, segundo divulgado pelo próprio Banco Central, as taxas de juros vão manter o ritmo de queda, tivemos a boa notícia ontem, né, Michel, com o Brasil entrando na nona posição aí do PIB mundial, a Selic, que é a taxa básica de juros do nosso mercado, deve estar por volta de nove e meio por cento ao ano, em dois mil e vinte e quatro, no final de dois mil e vinte e quatro. Mas tem algumas questões que ainda preocupam a gente, que é a questão climática, com chuvas intensas em certos locais, estiagem em outros, que devem provocar aí aumento de preço dos alimentos e vão ter aí uma certa pressão inflacionária, mas nada que assuste. E a pergunta que vem é, o que o investidor deve fazer nesse cenário? Eu vou ser, eu vou simplificar muito a questão, mais do mesmo, o que que é isso? Eh, sem dúvida, o investidor deve, consciente, né, deve estar atento ao mercado, mas antes de tudo, ele deve estabelecer uma estratégia pra sua carteira pensando no longo prazo. O que quer dizer isso? Sempre mantendo as aplicações dos seus recursos de forma diversificada, aplicando, né, parte da sua carteira, né, parte da sua grana, efetivamente, em renda fixa, outra em renda variável. Quanto colocar numa parte ou outra, isso tem que estar de acordo com o risco aceitável por aquele investidor e isso depende basicamente dos objetivos que ele tenha à frente. Por exemplo, quem estiver pensando na aposentadoria, que é algo muito importante pra vida das pessoas, tem que estar mais carregado em renda fixa. Agora, aqueles que eh tem mais apetite a risco, tem horizontes temporais, ou seja, pode deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, ele pode ter uma parcela maior e na chamada renda variável, né, são ações, fundos multimercados, moeda e outros ativos mais arriscados. Mas, no nosso mercado, mesmo a taxa Selic, que é essa taxa básica de juros, caminhando para um dígito, a renda fixa ainda é uma boa oportunidade. Hoje nós temos ganhos reais, né, ou seja, tirado o imposto de renda, etc, na faixa perto de cinco por cento ao ano, né, com títulos com CDBs, letras de crédito imobiliário, letras de crédito agronegócio, tesouro direto, entre outros, né? Mas, por outro lado, a gente começa a ficar mais atento à renda variável, né? Os analistas estão muito otimistas, né? Eles já estão fazendo apostas que a Bolsa brasileira siga o chamado bull marketing, vou sofisticar aqui, né, Nonato? Eh, ou seja, o mercado touro, ou seja, aquele que é de oportunidades, né? Acreditando que o Ibovespa possa ultrapassar cento e cinquenta mil pontos. Eh, nunca nós chegamos na história nisso, esta semana nós batemos, na verdade, o indicador histórico do índice da Bolsa brasileira chegando acima de cento e trinta e um mil pontos. Só pra dar uma ideia pra quem nos acompanha, esse ano nós já estamos chegando a ganhos perto de vinte por cento no ano, né? Pra quem aplicou, eh, na Bolsa. Enfim, eh, tem aí uma série de, de oportunidades, eh, com, com empresas do, o setor do agronegócio, estão se mostrando muito atraentes, as empresas ligadas a commodities devem sentir um pouco mais a, a recessão de alguns mercados, internacionalmente, empresas de tecnologia, semicondutores, farmacêuticas inovadores, as grandes do varejo internacional, estão se destacando como apostas pro próximo ano. Mas eu só quero lembrar todo mundo uma frase que eu sempre gosto do Warren Buffett, né? O grande investidor internacional. Nunca teste a profundidade de um rio com ambos os pés. Acho que isso a gente sempre tem que lembrar, né? Muito bom e tem tudo a ver com a diversificação, né? Professor, muito obrigada pela parceria nesse ano, um ótimo Natal e a gente volta a se encontrar aqui na semana que vem. É verdade, a coisa tá tão perto da gente, final do ano, tá tão perto, mas eu quero desejar a todos vocês um santo e feliz Natal, que tudo ocorra bem, que tudo ocorra em muita paz e até a próxima. Obrigada, até. Seis e cinquenta e oito.